Esporte, Ram! Falando, Ram! Ram! Começar falando da vitória inédita do Souza na Copa do Noroeste. Dinossauro começou com pé direito, vitória lá no sertão diante do CSA. Um jogo bastante equilibrado, muitas faltas e boas chances. O goleiro Ricardo também fez aí grandes defesas garantindo o resultado para o Souza. E existe aquela história do talismã, não existe no futebol. Rodrigo Potti entrou, saiu do banco de reservas, entrou. Olha aí o Tardelli Abrantes, o grande técnico do Dinossauro, feroz do sertão. O Dinossauro fez uma boa partida, teve moído antes porque o CSA ficou com aquela história. Eu quero ver o gramado, o gramado tá ruim, tá bom. A Aldeone botou algumas coisas aí na rede social. Teve aquele clima de estreia, mas o Dinossauro garantiu a primeira vitória na Copa do Nordeste com o gol do Rodrigo Potti, que saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Souza aí, ó. Nesse cruzamento, camisa 2 foi lá, ó. Ele teve o toquinho, bateu ali na lateral do Filó, como diz o narrador ali. Não tem chance para o goleiro. 1x0 Souza e agora o Dinossauro vai aí encarar o Fortaleza lá no Ceará. Ó, próximo jogo, próximo jogo do Souza, povo do Souza, vai assistir o jogo, viu? Vai assistir, vai assistir. A gente tá se organizando. Amanhã à noite, falando ainda dos paraibanos aqui que vão atuar, tem Náutico e Campinense. E na quarta-feira tem o Belo diante do Sergipe, às 7h30 no Almeidão. A gente vai acompanhar e trazer os detalhes aqui também no Povo da TV. Mas a abertura da Copa do Nordeste foi marcada pela transmissão aqui da TV Tambaú. E a volta dos torcedores nas arquibancadas lá em Maceió. Tá aí, Cris. O nosso estreante, Jerry Júnior, fizeram uma grande transmissão. O duelo, no início, não foi tão acirrado. O esporte sentiu a ausência aí dos atletas que testaram na quinta-feira para a Covid. Muitos garotos em campo. O CRB aproveitou bastante no primeiro tempo, teve muitas chances. E o Marcinho, que foi do Vitória, inclusive, aí amargou o rebaixamento com o Vitória ano passado. Mas também já atuou pelo esporte. O Marcinho, vê só a sapatada ali, que ele acerta ali do meio da rua para garantir a vitória. Olha só. Sem chance para o goleiro Maílson na transmissão aqui da TV Tambaú. O esporte vai jogar aí ali com o Náutico no sábado com a transmissão aqui da TV Tambaú. Cristiano Sacramento já vai estar recuperado, com a graça de Deus. E os comentários de Jerry Júnior e a gente aí trabalhando nessa transmissão. E o CRB vai para a Bahia enfrentar aí o Tricolor Baiano. Vai ser bastante difícil, mas já largou com vitória. É isso que é importante. E o jogo mais emocionante da rodada foi realizado entre o Autos e o Atlético de Alagoinhas. Muitas chances também. Um jogo bastante movimentado. Apesar do calor aí, mas empataram em um a um. Os gols saíram no segundo tempo. Betinho abriu o placar de cabeça. E o Dionísio de Pênalti empatou para o Atlético de Cajazeiras. Agora ali a gente vai falar, sair um pouquinho da Copa do Nordeste, para falar aqui de quem está na preparação para o Campeonato Paraibano. O 13 e o São Paulo Cristal fizeram mais um amistoso ontem lá no Estádio Amigão, em Campina Grande. Nesse clima final aí de preparação para a estreia na competição. No dia 13 é a estreia das equipes, das principais equipes no Campeonato Paraibano. O jogo lá foi 0x0, assim como também o outro jogo. Esse foi um dos amistosos que tiveram ontem. E ontem também teve um duelo de luxo nacional de Patos e Atlético de Cajazeiras no Sertão. Também foi empate preparativo aí para o Campeonato Paraibano. 3 de fevereiro a gente também vai acompanhar todas as emoções. Amanhã a gente está de volta. Espero já que com o Cris, senão eu estou por aqui dando essa força. Está aqui, está aqui. Está aqui, olha. Olha o nosso... O Gustavo joga na sombra. A gente faz tudo. Vamos ali. Ele produz, ele faz reportagem. Vou ali e vou já. Faz reportagem, ele...